Como é que tá jovem? Meu nome é Caio, caso você não me conheça, eu sou ilustrador, profissional, também sou fotógrafo e professor nessas mesmas áreas e nesse vídeo aqui eu quero passar algumas dicas sobre como você pode acelerar o seu desenvolvimento dentro da ilustração, da pintura digital, enfim porque acaba que são basicamente a mesma coisa, só muda a plataforma, tá? Então é o seguinte, como que você pode fazer isso? Vão ser seis dicas, eu vou dividir aí abaixo nos vídeos, você não precisa pular mais que eu já vou começar agora, meus vídeos são bem objetivos Dica número um, você deve praticar diariamente, tá? Praticar não quer dizer nem necessariamente desenhar algo por completo, praticar seria o seguinte o ato de você observar alguma coisa, observar como a luz se comporta de determinada forma num objeto, em algum local por exemplo, às vezes você tá na rua, vê um carro parado debaixo da árvore, observar como que a luz faz o contorno, os raios de sol, as sombras como que elas se comportam, os reflexos, as distorções, isso já ajuda muito, tá? Você, por exemplo, fechar um dos olhos e ver como que a perspectiva se forma, eu sempre recomendo você fechar um olho pra você observar melhor esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de comportamento, que aí você gera uma perspectiva aí diferenciada então, você vê como que a luz, ela se torna mais difusa ou rebate em determinados pontos coisa assim, de 10 minutos que você fizer isso, já vai ajudar muito, independente se você conseguir aí executar o que você tá vendo ou não, você ir ilustrando, rabiscando em alguma coisa, num guardanapo, sabe? Então, esse tipo de coisa já ajuda muito então, é analisar um objeto, tentar separar esse objeto visualmente em blocos em divisões minimalistas, tá? Em relação às luzes, sombras, meios tons então, isso ajuda demais, tá? Dica número 2 você parar de focar somente em um estilo e se concentrar no realismo antes de pender pra outras variantes aí, outros estilos, tá? Você deve sair da zona de conforto, para de desenhar mangá, para de desenhar cartoon e retorne pro foco, pro pilar principal da ilustração, que é o realismo um exemplo, basicamente todos os mangakás aí, eles têm um estudo de desenho realista antes de fazer o estilo mangá, não tendo nada contra eu mesmo desenhei mangá aí muitos anos, adorava desenhar personagens, por exemplo gostava muito de desenhar o Shurato, o Cavaleiro do Zodíaco, tá? Dragon Ball, eu creio que Dragon Ball, assim, é de toda geração, assim, de desenhista, assim de criança, que cresceu nos anos, final dos anos 80, 90, 2000, até hoje com certeza criança aí que tá nascendo, que nasceu em 2018, 2020 vai desenhar Dragon Ball uma hora, porque é um ícone, assim, é muito marcante mas o Akira Toriyama mesmo, ele tem um domínio muito grande de proporções, tá? De dimensões, de luz e sombra todo ilustrador profissional estuda fundamentos básicos de realismo, tá? antes de modificar ou de experimentar outros estilos ele não começou desenhando Dragon Ball direto antes de estudar anatomia, tá? Anatomia, luz e sombra porque com o estudo de proporção avançado e equilibrado você consegue ter muito mais precisão e liberdade pra criar o que você quiser então, depois disso, você pode voltar pro seu estilo principal e focar naquilo Pablo Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Monet, Edvard Munch todos eles tinham um domínio muito avançado de realismo o Munch, mesmo ele sendo conhecido pela obra, por exemplo, do Grito olha só os trabalhos que ele tem aqui se você for ver outras obras dele você vai observar que ele explora diversos estilos e olha que absurdo o nível dele de realismo, tá? o domínio que ele tem sobre o assunto então, focando num lado, assim, realista e pé no chão descarta aí completamente a questão de gosto pessoal e subjetividade relativista que domina o mundo, assim, nesse momento onde um fato, assim, uma verdade é confundida com um ponto de vista ou opinião subjetiva e descartável porque isso aqui é exatamente como compor uma música, por exemplo um artista que domina a teoria musical ele entende como que funciona solar com a pentatônica ele sabe como administrar uma melodia ele domina fundamento e pilar sobre o que ele faz então ele consegue compor com muito mais precisão e sabedoria independente do estilo ele fica muito mais na hora de ele compor além de, ah não, isso é só feeling, entendeu? eu fiz um sentimento, eu achei que assim ficava bom e mal sabe o que ele tá fazendo então esse músico, ao invés de ele ficar só dentro da caixinha ele consegue improvisar, por exemplo você joga ele ali no meio de um vamos supor, uma banda de jazz o cara vai saber improvisar a galera tá fazendo o som, ele vai saber o que fazer então alguém pode dizer, ah, se meu estilo for punk, por exemplo tenta adaptar essas analogias que eu tô fazendo com ilustração, tá? se meu estilo for punk, só pauleira, beleza isso é justamente que separa uma banda de garagem que acaba em um minuto ou de um músico que passa vergonha ao vivo como você vê vários por aí, não preciso citar nomes e, por exemplo, assim, Bach, Beethoven, Tchaikovsky todos eles são atemporais exemplo até utilizando, por exemplo, punk pauleira ou rock muito pesado, tá? System of a Down os caras, eles fazem uma coisa impensável eles usam um compasso cortado pela metade por exemplo, 2x4 e gera um caos, um desconforto muito grande um som engasgado porém, aquilo é completamente proposital e é muito sábio dentro do contexto porque além de fazer sentido dentro da proposta você além de compreender o que tá acontecendo no caos é um caos harmônico os outros 50% da música deles tem harmonias, tem melodias ridiculamente bem feitas e marcantes tanto que você consegue lembrar, se você conhecer se você já tiver ouvido lembrar facilmente dessas músicas, tá? então, todas elas elas são construídas assim fazendo isso eles mostram que não estão de brincadeira eles são um domínio muito avançado sobre música e justamente por isso eles têm a liberdade assim, proposital a liberdade profissional pra fazer esse caos não tem nada aleatório enfim, o foco não é música mas o exemplo sempre é válido você deve saber buscar e adaptar e interpretar essas metáforas e analogias de uma forma mais proveitosa e proativa, tá? assim o seu progresso vai ser muito maior e diferenciado dica número 3 sobre essa zona segura ela deve ser adaptável também que no caso seria continue saindo da zona de conforto, tá? uma vez que você domina determinado tipo de arte exemplo vamos supor que você trabalha com personagens dentro do seu estilo então você trabalha muito com personagens é muito válido você começar a explorar cenários ou perspectivas ângulos complicados, tá? espaços abertos campos abertos simulando ângulos complexos por exemplo se você for a lente olho de peixe ou a grande angular, tá? cenários com uma vastidão assim mais ampla e o contrário também é válido, tá? então se você faz muito e cenário é legal você trabalhar com alguma coisa mais fechada vamos supor que você faz muito horizonte, montanhoso tenta trabalhar com com a caverna um ambiente mais escuro, tá? alguma coisa mais fechada então você ganha mais liberdade fazendo isso a dica número 4 é pra você equilibrar todas essas outras dicas que eu já passei principalmente essa de sair da zona do conforto que é a seguinte não foque em muitas coisas ao mesmo tempo você deve fazer isso que eu tô dizendo só que devagar, tá? que é uma de cada vez ah, mas como que eu sei quando que é o tempo de mudar ou de sair dessa zona de conforto? você vai perceber por exemplo às vezes você passa 3 meses ou passa um ano e você nota que você começa a se cansar e o seu progresso você observando diversas artes que você fez você nota que o nível tá mais ou menos estático e a curva de aprendizado tá ficando menor, tá? então é hora de você começar a explorar mais coisas e buscar aí mais referências, tá? buscar mais novidades aí pra crescer o seu o seu leque aí de opções as suas possibilidades de produção, tá? então dica número 5 é compartilhar as suas artes e interagir com artistas só que assim a importância de uma comunidade pra pra você pode ser muito produtiva no seu desenvolvimento ver obras de profissionais e observá-las assim pode te ajudar ainda mais principalmente em comunidades por exemplo o DeviantArt eu sempre falo dele aqui no canal ele teve uma era de ouro aí mas de 2017 pra cá depois daquela atualização do eclipse o site basicamente morreu mas ali você ainda encontra alguma coisinha assim com dificuldade mas você ainda acha comunidades de arte tem grupos lá específicos tem uma área uma sessão de grupos pra dizer era facinho hoje é muito complicado você encontrar mas ainda existe tem comunidades de artes boas lá o Art Station é bem melhor, tá? então você interagir com profissionais vai ajudar muito principalmente se você observar essas obras deles mas você deve tomar muito cuidado com isso principalmente em comunidades mais mainstream tipo Insta, Facebook Facebook, tá? porque é natural do ser humano se incomodar com alguém que tá tendo determinado progresso e você pode ter críticas falsas, sabe? ou críticas mascaradas que isso gera uma competição e atinge o ego, tá? e arte é uma coisa muito delicada principalmente quando envolve dinheiro ou possibilidade de atrair algum cliente alguma coisa assim então quando você tá aprendendo ou pede opinião vai sendo algo mais tranquilo mas a partir do momento que você começa a se tornar talvez uma determinada concorrência aí a coisa complica então você tem que ter muito cuidado com isso vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir onde eu falo justamente disso depois de terminar esse vídeo você vem aqui e assiste ele que vai ser um complemento muito grande pra essa dica 5 você pode clicar nele aí na descrição ou você pode esperar até o final do vídeo que ele vai ser recomendado aí no cardzinho na esquerda aí no cantinho esquerdo então interaja sempre com artistas profissionais mas amadores esses sabichões que sempre dão pitaxes necessários pra te diminuir e mascaram assim a safadagem deles de crítica construtiva é o que mais vai aparecer tá então são os principais que comentam assim eles comentam algo pra criticar assim justamente você não pediu é sempre quando você não pede nesse vídeo eu também falo sobre isso como identificar isso melhor mas de bônus eu até lanço aqui uma dica paralela que é pra você não ficar como esses caras então por exemplo às vezes você tem domínio sobre determinada área ou determinado assunto quando você vê alguém compartilhando algo e que até você julga assim muito bom mas a pessoa não pediu opinião sobre nada não falou nada a respeito de pedir sua crítica às vezes ela tá oferecendo um serviço oferecendo enfim oferecendo um trabalho fica calado tá se ninguém te perguntou nada fica calado que é o melhor porque respeito bom senso e empatia tem se tornado algo extremamente raro atualmente tá e a internet agravou muito esse caso então respeite aí os profissionais tá dica número 6 que é muito importante estude com referências tá Leonardo da Vinci Velasquez Michelangelo tá todos eles existiam modelos pra observar e compor então hoje em dia é muito mais prático você tem foto você baixa aí no seu celular deixa de lado isso de usar referências é extremamente necessário desenhar de cabeça você não tá absorvendo absolutamente nenhuma nova informação tem as vantagens da memória da memória muscular e da memória fotográfica porém pra iniciantes pode parecer que isso é muito bom que eles são bons demais ah você consegue desenhar de cabeça esse vantajoso mas não é isso é coisa de amador tá na maioria de memória você não tá aprendendo nada tá só buscando um conhecimento que você já tem do contrário que amadores iniciantes acham desenhar com material de referência é onde você aprende muito mais tá porque você tá vendo algo concreto e você pode perceber nuances formas volumes detalhes tá posições ângulos de uma forma muito mais prática sua absorção disso aí vai ser incomparável tá lógico que uma hora você vai precisar desenhar alguma coisa de cabeça mas principalmente pra você praticar e até você sendo um ilustrador profissional é importantíssimo você utilizar dessas referências e em casos que você não tiver algo muito preciso você não tiver uma referência ou tiver muito complicado aí sim você utiliza memória fotográfica e vai de cabeça mas na sua vida profissional aí vai ser comum e você deve sim usar referências tá esse papo de desenhar de cabeça que você é brabo demais que tem que ser de cabeça esse é papo de amador tá isso aí não cola não funciona não é assim que as coisas sempre funcionam e de uma dica bônus também outras coisas que eu recomendo é você ter diversos mentores tá tenha diversos diversos mentores não muitos escolha alguns por exemplo uns 3 ou 4 pra você ver diferentes formas de compor ou de executar por exemplo vamos supor que você acompanha aqui meu canal dá uma conferida em outros canais também existem vários aí de ilustradores dá uma conferida em outros eu tenho esse outro vídeo posso deixar aí na descrição também um vídeo onde eu recomendo vários canais várias dicas tem um post na comunidade também aqui do canal onde eu falo isso eu posso deixar na descrição também então confere olha outras perspectivas outras formas também tenha diversos mentores vamos supor que você é meu aluno ou tenha meu curso mas você também tem interesse no curso de outro profissional se você tiver condição de pegar pega aproveita tá então tenha diferentes mentores aí sempre pra enriquecer e somar mais no conhecimento porque tem muita coisa que a gente não sabe que a gente não sabe então mesmo o ilustrador aí com 40 anos 50 anos de experiência o cara extremamente profissional pode ter outra pessoa que tem uma sacada seja mais velho ou mais jovem que tem uma sacada que pode contribuir muito positivamente ainda pra melhorar ainda mais o conhecimento então ilustração é igual comparei com música ilustração é igual música tá você nunca vai parar de aprender você vai estar sempre a sua vida inteira você vai estar aprendendo e se aperfeiçoando então quanto mais conhecimento você agregar melhor então espero que tenha sido útil agradeço demais se tiver alguma observação ou alguma alguma crítica deixa aí abaixo que convido também a comentar aí valeu demais obrigadão sucesso